João Caetano, você pode me explicar um negócio aqui? Você pode me explicar o que é isso? O que é que tá dando no seu dinheiro? Conta pra ela, você falou que tinha terminado. O que que você tá... Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E se você tá chegando agora, seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, aproveita nesse momento antes de começar o vídeo. Clica aqui em inscrever-se e se inscreve nesse canal, gente. Vídeo novo todo dia e 7 horas da noite. Bom, gente, mas no vídeo de hoje, a crush do meu irmão, a Bia, pra quem não conhece, ela tá vindo aqui pra casa. Pelo que eu entendi que ela me falou meio pelo WhatsApp, eles estavam meio que brigados. Eu não sei muito bem porquê, ela não quis falar. Eu também não entendi porquê, mas ela vai vir aqui em casa. Acredito que ela vai me contar, mas enfim. Ela tá vindo aqui pra casa e eu quero fazer uma trollagem com ela, gente. Vocês sabem, né? Os novatos, quando chegam aqui em casa, é a trollagem direto. Então eu quero trollar ela e eu já vou contar agora pra vocês o que eu vou fazer. Mas antes de você saber, clica muito no gostei, gente, que me ajuda pra caramba. Bom, gente, tá aqui a minha arma do crime. Mas, Paty, pra que um sutiã? Você deve estar se perguntando. Bom, pessoal, como eu acabei de falar pra vocês, pelo que ela me contou, eles estavam meio brigados na semana passada. Acho que faziam duas semanas ou mais que ela não vinha aqui pra minha casa. Então eu decidi trollar ela falando que meu irmão trouxe uma menina aqui pra casa enquanto ela não tava. Mas não vou contar assim do nada, tipo... Ai, João, a menina veio aqui do nada, assim, sabe? Eu vou pegar e vou, tipo, assim, como se eu tivesse deixado escapar. Tipo, ai, do nada eu vou falar alguma coisinha assim sem querer e vou, tipo, ficar com uma carinha. E quem não tá entendendo nada? Agora eu não sei se eu combino essa trollagem com o João ou não. Eu acho que vou ter uma carinha. Iná com ele. A Bia vai vir aí hoje, né? Daqui a pouco eu vou buscar ela no aeroporto. Ela me mandou mensagem falando que vem. E assim, ela me contou que vocês estavam meio que brigados, assim. Não é brigados. A gente tava se estranhando. Acho que foi muito tempo longe, sabe? Deu uns B.O., né? Deu. Tá, enfim, ela não quis me contar o porquê e também é assunto de vocês, né? Mas ela me contou e eu decidi que eu vou trollar ela. O que você vai fazer? Tá aqui, arma do crime, ó. Ah, você não vai fazer isso, né? Eu vou, eu vou fazer. Eu vou trollar a Bia aqui e eu vou deixar, tipo, escapar sem querer numa conversa. Que veio uma amiga sua aqui em casa. E só que eu não vou falar desse sutiã. Ou talvez eu fale, tipo, ah, ela esqueceu um negócio lá no seu quarto. Falar alguma coisa assim. E aí a Bia vai achar isso aqui. Ou se você pode deixar em cima da minha cama? A hora que ela chegar, aí eu, sei lá, deixo lá no estúdio. Você fala, ah, te ajuda a levar outras coisas lá em cima. Boa. Aí você chega, ela tem um sutiã lá em cima. Boa, boa. Mas acho que em cima da cama vai ficar muito aparente. Eu vou ver um lugar pra colocar que dê pra ela ver, mas que ela não perceba que tá... Tá cheio no banheiro, então. É, isso, isso. E aí ela vai me perguntar, obviamente. Eu acho, né? Que ela vai me perguntar ou ela vai falar alguma coisa. E aí eu vou falar que eu não ia contar, mas já que ela descobriu, veio uma amiga sua aqui. Tá bom. Aí ela vai ficar doida, né? Porque uma amiga deixar um sutiã. É, é estranho. Mas é isso. Bom, gente, o João já topou. Imagina, eles estavam meio que se estranhos, meio brigados. E agora ele acabou de acertar as coisas com a menina e já vai acontecer isso. Ela vai matar ele. Mas é isso, gente. Se você quiser ver como que ela vai reagir, clica muito no gostei, tá? Se inscreve nesse canal. Se inscreve no canal do João também, que ele tá chegando a 10 milhões. E também no canal da Bia, que ela tá arrumando um milhão também. Então vamos lá. Bora. Gente, tá aqui o sutiã. Não sei onde que eu coloco. Não sei se eu penduro no box, mas que bagunça que tá esse banheiro, hein, meu irmãozinho. Eu não sei se eu jogo aqui assim. Eu acho que vai ficar muito, tipo assim, muito na cara. A não ser que eu... Se ela for vir aqui no banheiro... Aí ela vem aqui, ó. Tipo assim, ó. Aqui, ó. Vou deixar bem jogadão, assim. Como se, tipo, tivesse largado aí mesmo, sabe? Aí ela vai vir no banheiro. Uma hora ela vai vir no banheiro. Ainda mais que ela tá chegando de viagem. Ela vai fechar essa porta e vai dar pra ver aqui esse sutiã aqui. Bom, gente, agora é só esperar ela chegar. Só esperar. Tá muito pesado isso aí? Eu trouxe muita roupa. Mas é porque tá muito frio também. Você trouxe o que? Arrasar? Bota? Tudo? Tudo que você imaginou. Porque, assim, eu passo sempre muito frio aqui, né? Eu falei, dessa vez não vou passar frio. Eu vou trazer de tudo. Sim, tá certo. Aí eu trouxe muita coisa. Nossa senhora. Mas a viagem foi bem tranquila, sabe? Ai, que bom que eu não vou morar assim. Foi demorada, foi voo direto. Voo direto é bem mais fácil, né? Porque antes eu tinha que ir pra São Paulo pra depois chegar em Curitiba, né? Então daí você fazia... Demorava demais. Aí agora tá mais tranquilo. Ai, que bom. Sim. É porque antes você tava vindo de ônibus, né? É, eu tava vindo de ônibus. Aí é mais cansativo, né? Sim, é bem mais. É, eu vim duas vezes de ônibus. É. Eu acho que eu vim duas vezes de avião e duas vezes de ônibus. Acho que foi isso. E daí agora eu tô conseguindo... É, tô comprando a passagem mais fácil. Porque agora é mais rápido, né? Sim. Você quer que eu ajude você a desfazer a tua mala? Não, não precisa. Eu inclusive vou no Uber rapidinho fazer a tia. Se quiser que eu te ajude com alguma coisa? Ah, não, pode deixar. Tá tranquilo. É, não precisa não. Depois eu abro a mala, tudo, tiro as coisas. Mas tem tanta coisa que essa mala, ela vai... Meu Deus, ela vai nem fechar na pele. Tá bom. Nossa, mas hoje tá mais quentinho, tá mais gostoso. Eu ia no banheiro, mas eu... É, deixa eu ver se é... Não, 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 não. Não, não, não tô doida, não. Acho que o senhor tá doido é o João Caetano. Ele falou que tava ali. Você sabe, né, o que aconteceu com a gente. Ah, você falou que tava no meio. A gente tava meio estranho. Daí depois ele vem e faz isso. Nossa, pode estar tremendo. Não, o senhor tá zoando. Não, o senhor tá doido. Não, o senhor tá doido no banheiro. Não, o senhor tá doido no banheiro. Ai, ai, que isso é o trabalho. João Caetano, você pode me explicar um negócio aqui? O que é o senhor? Você pode me explicar? O que é isso aqui que tá doido no seu banheiro? Ué, o celular? Não, você sabe, né? Você sabe muito. Eu não sei. O que é isso? O meu cavaleiro? Eu sou um sutiã. Eu não sou um cara. O que foi? João, o que é esse sutiã que tava ali? Ela perguntou pra mim se é meu, mas é meu? Não. Não, não é da paz. Não, é meu também. João, não é meu sutiã. Não é meu sutiã. João, você... João. O que foi, filha? A gente tava brigado, João. Não. Se você fez alguma coisa... Calma, calma, calma. Calma, você vai bater com isso aqui, velho. Calma. João, eu vou. Foi o inferno dos vagões. Não, calma. Cara, a gente tava brigados, mano. Não, não, pera aí, pera aí. Não, pera aí o que, irmão? Pera aí o que? É da Paty. Não é meu, não. Pera aí o que? Mamãe. Não é meu. Vem cá. Não é meu. Se isso for, também é minha. Para, velho. João. Caramba. Você falou que a gente tava terminando, João. Eu não vou. O que? Que menina, irmão. Olha isso. Eu fui no banheiro e tinha esse sutiã lá dentro e não é da Paty. O Paty falou que não é dela. É da Paty ou não? Não é. Você acha que sua mãe vai usar um sutiã desse, João? Que fala quietinho. Eu não vou. Eu não vou. João Caetano. João Caetano. É brincadeira. Não é brincadeira. É. Brincadeira do quê? Amor, gente. Vocês estão no tempo. Então, ela não se ama sutiã. Conta pra ela. Você falou que tinha terminado. O que você tá... O que você tá achando, menino? João Caetano. Olha. O que você tá achando, é melhor você falar. Eu vou falar. O que você tá achando, não é daquela época. Eu tô te amigas aqui. É melhor você comprar banho aqui. João Caetano. João Caetano. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Tomou banho no banheiro. Tomou banheiro? Tomou banho? Ela tomou banho? Sim. João Caetano. Eu vou te matar. João Caetano. Eu vou te matar. João Caetano. João Caetano. João Caetano. E você não fez isso com a minha? Eu não fiz. Eu tô te falando que eu não fiz. João Caetano. Então, por que ela veio tomar banho no seu banheiro? Porque todos os banheiros estavam sendo usados. Ah, todos. Todos. Com 10 banheiros nessa casa. Os 10 estavam sendo usados. Todos. Mãe, esse chute é seu? Não. Lógico que não, né, Prista? Calma, amiga. Calma. Você tá muito nervosa. Eu também. Eu tô bem nervosa. Eu sou tremendo. Você tá... Lógico que você tá nervoso, né? Você conseguiu me bater, velho? Gente, eu tô tentando. Eu tô rindo pra não chorar. Eu tô rindo pra não chorar, João. Calma. Mas eu acho que é a melhor coisa. É a melhor coisa que o João conta a verdade, né? Então você conta a verdade. Então você conta a verdade, João. Então você conta a verdade, João. Eu já falei a verdade. Eu trouxe a minha amiga aqui. Que amiga é essa? Amiga. Que amiga? Que amiga da escola, João? Que amiga da escola, João? Calma. Calma. João. O que foi? O que é que tá acontecendo, João Betão? Ele trouxe uma amiga aqui. Ele trouxe uma amiga aqui, mãe. Semana passada. Só que eu acho melhor falar pra ela do que ficar assim. Vocês não estavam juntos mesmo. Meu Deus. É a gente brigar com a irmã. O que é que o pai vai falar lá e pegar uma menina? Ai, eu tô tão... Não, não. Eu não tenho isso pra fazer isso. Porque eu tô sentindo a menina aí mesmo. Mãe, calma! Pera aí, Vi. É brincadeira. Ai, eu tô gravando. Vi, eu tô gravando. É uma rolagem. É uma rolagem. É uma rolagem. É uma rolagem. Você começou a gravar agora, Patrícia? Não, olha aqui, ó. Cinco minutos já, ó. Olha aqui. Até aí ela começou a chorar. Eu não queria fazer. Ele ficou rindo. Ele ficou rindo. O sutiã é da Patrícia. O sutiã é mesmo. Ela é do que era da tua mãe. Ai, me poupe, né? Você é do sutiã de onzinha assim? Eu. Ai, gente. Só a tisa. É lógico, né? Nossa, gente. Meu Deus. Olha, Bia. Não, mas é que você tá chegando agora, Bia. Você tem que começar a aguentar as rolagens. Não, gente. E esse, tipo, complica porque a gente tava brigado, né? Viu? Ele, viu? Ele tava assim, ó, pra mim. Eu queria ferver mais. Eu queria ferver mais. Patrícia, você quer ferver, né, Patrícia? Você quer ferver? Você vai ver o ferver acima de você também. Chega, chega, né? Gente... Olha, ela fica com raiva. Nem aconteceu. Ai, gente. Só de pensar. Ela ficou com raiva. Ai, gente. Mas foi muito bom isso, gente. Deixa muito like. Se inscreve aqui nesse canal. Como eu falei, não esqueci de se inscrever lá no canal da Bia e no canal do João. E é isso, pessoal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.